Olá, querido! Tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Alex e você está aqui no canal Dicas do App e Companhia. E o vídeo de hoje surgiu através de muitas dúvidas que tem surgido aí nos vídeos do Carnê Digital a respeito da entrada. A pessoa até mesmo coloca aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, estou simulando aqui para você, eu estou comprando aqui um pacote de fralda e eu vou botar aqui uma entrada de R$20,00, que é uma entrada opcional para mim, mas está aqui que o valor mínimo é R$20,00, então eu vou colocar aqui, vou confirmar a entrada. O que está acontecendo? Muita gente está dizendo que quando confirma a entrada, finaliza o Carnê, não está aparecendo o Carnê para ela baixar e pagar, não está aparecendo o boleto para ela pagar. E eu vou te explicar o que acontece, o que você precisa fazer, tá? Então, confirmei aqui o valor da entrada, vou colocar aqui uma vez, uma vez de R$37,00 aqui, é só para a gente simular mesmo. Então, vou chegar aqui embaixo, vou confirmar os termos, li, aceito os termos, estou ciente e eu vou enviar para análise. Vamos aguardar um pouquinho. Às vezes demora alguns segundos mesmo, essa análise de crédito aqui é uma análise do cadastro, tá gente? Pronto, concluiu a análise, eu vou clicar então em finalizar. Pronto, aí foi feito aqui o pedido, tudo certinho, o valor total da fralda é R$56,90, pronto. E agora, como é que faz? Cadê o boleto bancário para pagar a entrada? Vamos lá? Vamos clicar aqui em conta, vou vir aqui em pedidos e aqui eu vou ouvir em detalhes do pedido. Você repara que não está aparecendo aqui o boleto da entrada para mim pagar. Por quê? Você precisa entender que primeiro ele passa por uma análise do carnê, tá? Assim que o carnê, a análise do carnê, ele é concluído, ele é aprovado, aparece aqui para você a opção de baixar o boleto bancário da entrada, entendeu? É por isso, é por isso que não aparece aqui de cara. Você tem que aguardar a análise, pode ser que eles te enviem um link para você tirar uma selfie, pode ser que eles liguem para você, para o seu telefone, para confirmar os dados, ou pode ser também que não mandem o link e muito menos ligue, tá? Aprove direto. Então, o que vai acontecer? Eu vou esperar aqui um pouquinho. Eu estou gravando, são seis e meia da manhã, estou gravando. É bem provável que bem mais tarde vai aparecer aqui para mim. Aí eu volto aqui no mesmo vídeo já já e já te mostro aí o boleto aqui para me pagar aqui, tá bom? Opa, pessoal, voltei. Olha eu aqui novamente e o boleto já está disponível aqui para me baixar. Lembrando que eu comecei aí o vídeo, era umas seis e meia da manhã. Foi a hora que eu fiz a proposta aí do carnê digital e agora já está disponível aí para me baixar o boleto. Eu copio aqui ou se eu preferir também, eu posso copiar aqui o código de barras e efetuar o pagamento lá direto pelo meu aplicativo do banco ou até mesmo pelo banco. Para quem não sabe, o banco é o banco digital da Casas Bahia e você pode instalar o banco aí na sua casa e fazer o pagamento aí mesmo onde você está. Ou se você preferir, você pode baixar o boleto e imprimir ou pagar na Casas Bahia, numa lotérica e por aí vai, tá bom? Então, resumindo, fez a compra, colocou entrada? Aguarda. Assim que o carnê for aprovado, o boleto vai ficar disponível aqui para você baixar, tá bom? Eu espero aí de todas as formas ter ajudado você e que você tenha um excelente dia. Tudo de bom. E não esqueça, se você não é inscrito ainda do canal, se inscreva no canal, deixe o seu like aqui e vai compartilhando esse vídeo. Compartilha, compartilha para o máximo de pessoas possível, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!